Oi galera, eu sou a Paola do blog Livros e Fuxicos e essa é mais uma edição da coluna na minha caixinha no correio. Eu vou mostrar pra vocês o que eu recebi nesse final de ano e agora no mês de janeiro, então tem muita coisa bacana. Vou começar por umas trocas. A primeira delas, que é um livro que estava na minha lista de desejado faz muito tempo, é um livro que pra comprar é muito caro e ele já é um pouquinho antigo, então não é tão fácil assim de achar, que é Na Escuridão da Noite. É um romance histórico lançado pela Editora Planeta com o selo da Essência. E gente, essa capa é muito fofa, dizem que o romance é muito bonito e eu tenho muita curiosidade de ler. Eu troquei com a Irene, ela mandou um bilhetinho e esse marcador super lindo de imã. O livro estava novinho, não tinha sido lido, então foi uma troca que me deixou bem feliz. Esse ano eu vou participar de um desafio só de romances históricos que tá rolando lá no blog. Então, com certeza, é esse livro que vai entrar em uma das categorias. Eu acho que de capa bonita, porque eu acho essa capa bem fofa. Outro livro que eu troquei é Cidade de Papel, do John Green. A minha meta é ler todos os livros do autor esse ano. Dizem que é um livro bom, então eu tô bem curiosa. O livro também tava novinho, foi uma super troca. Outras trocas que eu realizei, essas foram no Sebo, aqui de Maringá. Eu deixo alguns livros lá e aí eu ganho um crédito e depois eu vou lá com calma pesquisar, ver alguns livros que eu quero. Esse mês de janeiro eu li, reli, né? Sonho de uma noite, de verão, do William Shakespeare. Era um livro que eu tive que ler na escola, mas na época eu não tinha gostado tanto, eu não tinha me envolvido. Mas dessa vez eu gostei bastante, achei bem cômico, bem engraçado a forma dele escrever e a leitura fluiu super rápido. E aí eu embarquei nessa onda do William Shakespeare junto com a minha irmã mais nova. E aí a gente tá pirando e procurando todos os livros do autor pra poder, lendo com calma e ver os que a gente mais gosta. E aí eu consegui trocar aqui na Sebo, a Mejera Domada, nessa versão Pocket, que eu achei bem bonitinha. Também peguei o Mercador de Veneza, aqui. Esse aqui, gente, eu nem conhecia, nem sabia que o autor tinha escrito esse. Então aqui, Hamlet, nessa versão bem simplesinha. E Macbeth, que dizem que é um dos melhores livros do autor, que eu também não conheço, não sei nem sobre o que é. Também peguei Romeo e Julieta, mas tá com a minha irmã mais nova, que ela está... Fazendo a leitura. Além dessas trocas, eu fiz uma compra, mas não foi no Sebo, essa foi pela internet. Eu já mostrei esses livros pra vocês em outra coluna, em vídeo aqui do blog, que foi Amor no Ninho e Amor Inteiro, da Maribel Azevedo, uma autora nacional. Ela fez uma promoção com 40 reais os dois livros, então super em conta. E com frete grátis. Eu já tinha lido Amor no Ninho em e-book, então como eu gostei muito, eu sabia que valia a pena, que eram livros que eu precisava ter na minha estante. Então aí eu comprei os dois, quero muito ler Amor Inteiro logo. Além dos livros serem lindos, a autora também mandou marcadores, e fez uma dedicatória nos dois, que eu gostei bastante. Bom, essas foram as minhas novas aquisições, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu ganhei de presente bom nesse final de ano, muita coisa bacana e especial. Eu ganhei Como Eu Era Antes de Você, da Luísa. Ela me surpreendeu muito com esse presente, porque esse livro estava na minha lista de desejado faz muito tempo. Muita gente já leu, muita gente comenta, ainda mais agora que vai virar filme. Então, tô bem ansiosa, até porque eu nunca li nada da autora, e realmente dizem que o livro é super bom. A Luísa me mandou além do livro, um recadinho e o marcador da Copa de 2014 aqui no Brasil. Luísa, muito obrigada pelo presente, você é uma querida, de verdade. Muito obrigada mesmo. Também recebi uma mega super power cartinha da Mayara. Mayara é colunista aqui do blog, é com a coluna Vícios e Fuxicos, vou deixar o link pra quem quiser conferir os textos dela. A Mayara foi uma amiga que eu fiz, que eu criei por meio dessa blogosfera literária, então ela é muito querida. E ela me mandou de presente Crepúsculo, edição americana, com a capa branca, linda. E gente, a lateral é vermelha, que show que isso fica na estante. Linda, 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 adorei. Porque, sim, eu comecei a ler, reler, peguei o gosto pela leitura por causa de Crepúsculo, então eu gosto dos livros, por mais que eu veja a história com outros olhos, eu valorizo isso. Junta, ela me mandou vários panfletos. É a pulseirinha de Amo a Garoto, Amo a Garoto, que foi publicada pela Seguinte, vários marcadores. Cartãozinho aqui, linda, fofa. E essa agendinha, olha que linda. Não é mesmo, agendinha, é mais pra anotações mesmo, um bloquinho personalizado, roxo, que eu adoro. Com recadinho. Ai, você é uma fofa, te adoro demais, muito obrigada mesmo pelo carinho, viu? Recebi também do André, a gente começou a conversar pelas redes sociais, depois que ele passou a acompanhar os vídeos aqui no blog, que ele gosta bastante. E ele me mandou de presente de Natal, mimos que eu adorei. Foram esses dois romances de banca, que sim, gente, eu sou fã. Pra quem não conhece o blog e o canal Olá, eu sou a Paola e eu leio romances de banca. Aquele cantinho na minha estante ali é só de romances de banca. E eu adoro a Sandra Brown, sempre falo dela pra vocês. Tudo que ela escreve pode ser o mais mediano possível, que eu me surpreendo. Ela é muito boa. E eu adoro romance histórico, então adorei os presentes. O André acertou em cheio. E mandou também um cartãozinho de Natal. E uma cartinha. Aqui. André, muito obrigada por ter lembrado, pelo carinho. Contente com esse carinho, de verdade. Coração, eu agradeço. Então, é bem recebida a Fran. Ela já tinha tentado me mandar essa cartinha antes, mas o correio tinha extraviado. Ela me mandou novamente. A Franciele me emocionou demais com a cartinha dela. Ela não esperava tanto carinho. Vocês realmente são palavras acolhedoras. Que motivam e que... Não, não tem o que explicar o que eu senti. Eu fiquei muito contente. Ela me mandou também vários marcadores. Um deles, da Jenny Alstin. Gente, eu amo a Jenny Alstin. É a minha autora preferida. Eu não tinha nada de marcador dela. Ela, então, eu adorei. Me mandou esses marcadores internacionais aqui. Da Lara Adrian. Olha que lindos. São pequenininhos. Muito, muito fofos. Esses marcadores personalizados, assim. Aqueles que a gente coloca no cantinho da página dos livros coloridos. Fran, muito, muito obrigado pelo carinho mesmo. Eu fiquei muito contente e muito emocionada. E recebi o meu último presente de Natal. Foi uma surpresa. Que é a Camila, do Leituras e Loucuras. A Camila eu também conheci em 2013. E a gente conversa quase todo dia. Sempre trocando indicações de livro. Um dos livros que ela me falava muito bem. É Obsessão, da Maya Banks. E ela comprou pra mim. Que lindo, gente. Gente, o livro veio embalado nessa que eu vou guardar. Porque veio todo embaladinho com tema de Natal. Fiquei super feliz com o presente. Dizem que é muito bom. Estou super ansiosa. Me mandou vários marcadores fofos. Pausa especial. Um deles é autografado pela Silva. Dei, Camila, muito obrigada. Eu amei. E essa cartinha personalizada. Com o papel do blog. Olha que coisa mais fofa. Com palavras também de carinho, de incentivo. Muito obrigada mesmo. Todos vocês que me mandaram. Só foram pessoas que eu conheci em 2013. Que criam uma amizade forte. Então, muito obrigada, gente. Eu agradeço de coração mesmo. Vocês são muito queridos. Agora eu vou mostrar rapidinho o que eu recebi das editoras parceiras. No final de ano a gente recebe muita coisa bacana. A editora Valentino mandou uma cartinha de agradecimento. Mandou vários marcadores. Essa editora Valentina é uma editora relativamente nova no mercado. Mas que está fazendo um trabalho maravilhoso. A tradução deles é muito boa. A diagramação. Raramente encontra erro de português. Quer dizer, eu nunca encontrei. E essa aqui eles mandaram folhetos também. De Alma Nova. O novo lançamento deles. Ano passado, dois menores livros que eu li foram... Foi da Valentina. Então eu estou... A editora está fazendo um trabalho maravilhoso. E junto eles me mandaram essa linda camiseta de Alma Nova. Adorei. Também recebi da editora DCL, bloquinho, agenda capa dura, marcadores de fragmentada, calendário e um livrinho com várias motivações para 2014. Uma delas eu aceitei para mim que é inscreva um livro mesmo que for só para você ler. Isso aí. Uma das metas de 2014. Bom, e recebi da editora Arqueiro também esse calendário super bacana. Que tem vários temas de lançamentos deles, agora desse ano. Tem a data de aniversário dos autores deles. É bem bacana. E esses dois marcadores especiais que tem espaço para você marcar um trecho do livro que você gostou. Então você vai lá, lê... Ih, gostou muito de uma frase. Aí você marca com esse marcador. Para destacar ela. Está bem bacana. E aí, agora eu vou mostrar os livros que chegaram. Gente, tem muita coisa bacana. Vamos lá, correndo para eu não me perder. Recebi da editora Planeta para comemorar a renovação de parceria A Bruxa de Nier. Estou super ansiosa para ler. Todo mundo que leu gostou. Dizem que é muito suspense, assim, que é muito envolvente. Estou bem curiosa. Recebi... Junto com o livro vieram esses marcadores bem bacanas. Recebi da Novo Conceito todos os últimos lançamentos deles. Antes a gente estava tendo que selecionar os que a gente queria. Mas dessa vez a editora mandou todos. Então, muita coisa. A Cidade dos Segredos, que dizem que é bom. Estou ansiosa. Quando eu era Joy, que eu já vi comentários positivos, apesar de eu não gostar dessa capa. Estou ansiosa para ler. O Mundo Pelos Olhos do Bob. Eu não li o primeiro, então eu não sei se eu preciso ler ele para ler o segundo. Mas está aqui. Adeus à Inocência, que eu não sei de que se trata. Sociedade dos Meninos Gênesis, que parece que é muito bom. Tem uma premissa muito bacana, que é enorme. E eu também não gostei dessa capa. Eu estou chata, né? A Casa do Céu, que é baseado numa história verdadeira. Tinha uma jornalista que foi feita de refém, então deve ser super emocionante. Ganhou o prêmio. Tem destaque em vários lugares. Essa capa ficou muito bonita. Adorei. E a continuação de Starts, Enders, que é uma distopia. Eu não li o primeiro, então não sei o que esperar, mas vou ver se eu consigo emendar a leitura dos dois, porque dizem que é muito bom. Recebi também, da editora Suma de Letras, o livro Peça-me o que quiser ou deixe-me, que é o volume final da trilogia Peça-me o que quiser. Antes de receber esse livro, eu tinha recebido um kit com um detalhezinho sobre a trilogia e esse chaveirinho bem bacana. É que no segundo livro, a personagem principal passa numa ponte dos enamorados, onde todo mundo que quer ter seu relacionamento para sempre, coloca lá um cadeado para que esse símbolo da força desse relacionamento. Então eles colocaram isso junto com o último kit, o último livro, realmente para frisar que esse é o momento dos personagens focarem no seu Felizes para Sempre. Eu não gostei tanto do primeiro, mas eu gostei um pouco do segundo e estou ansiosa, por mais que a escrita da autora seja meio superficial, para ver como esses personagens vão terminar. Recebi também o Lírio Dourado, que é o segundo volume de Bloodlines. Eu adorei, para quem quiser ver ter resenha. Gente, a Richelle me descreve muito, então vale a pena dar uma chance para ela. E essa capa é divina. E o último livro que eu vou mostrar para vocês é De Repente Destino. Foi o primeiro livro que eu recebi com a Editora Única. Adorei ainda, não tem resenha, mas logo tem. Então eu fiquei muito animada com essa editora, essas editoras novas no mercado fazendo papel muito bacana. Ufa, acabou, gente. Essa é a minha caixinha de correio, espero que vocês tenham gostado. Não tenha enjoado de mim, então até o próximo vídeo. Beijos, tchau.